Alex Montenegro, telespectadores do programa Ponto a Ponto na TV. Ao meu lado aqui o prefeito de Ipacajus, Bruno Figueiredo. Prefeito, alguns minutos aqui já para começar a live de lançamento do nosso concurso público, não quero me prolongar. Já existe já uma data para iniciar as inscrições para o nosso concurso? Ou só após a ir à Câmara? Não, na verdade, Paulo, esse aí é o primeiro passo de vários passos que nós temos para alcançar o concurso. O primeiro passo é criar as vagas, né, e nós estamos organizando essas vagas, dando um aumento de salário em algumas categorias. Depois desse passo aí nós vamos fazer um chamado para que a gente possa escolher a empresa, a banca, né, que eu ainda não sei exatamente a monoclatura que pode ser usada, mas enfim, contratar quem vai organizar todo esse concurso. E depois disso, criar o edital. E aí nesse edital é que vai abrir as vagas, as inscrições, né, para ir. Então é bom lembrar que toda essa lei de criação de vagas, não vão ser todas elas que vão ser colocadas no edital para o concurso. Boa parte delas vão ser, outra parte vai ser para um outro concurso, que eu pretendo fazer ainda antes de deixar o governo. Ah, então temos uma programação para um outro concurso, além desse da segurança pública do nosso município. Exatamente, porque esse não é só da segurança, é de vários outros cargos, mas como a gente aí, a primeira vez que eu como gestor estou fazendo um concurso, eu vou dividir ele em dois, né, para que a gente possa fazer outro mais na frente e organizar melhor isso tudo, né. Então eu espero que com esse primeiro a gente já tire aí 80% dos problemas, dessa parte estrutural, administrativa da prefeitura, e com o próximo só para fazer um complemento, corrigir talvez alguns erros que tenham ocorrido, né, que a gente tem um processo muito grande, muito cheio de detalhes, mas eu espero que tenha o mínimo possível de erros. Daqui a pouco é o tão esperado lançamento do concurso público do município de Pacajus. Já temos uma data para ir para a Câmara? Não, vai hoje para a Câmara, né, o Presidente Dão já vai receber hoje. Se Deus quiser, a gente já vai votar aí com os vereadores quinta-feira, e com isso, algumas categorias já estão aptas a receber esse aumento no próximo mês, e algumas já nesse mês. Conversamos com o prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo. Daqui a pouquinho é o lançamento já do concurso público da nossa segurança aqui do município de Pacajus. Bruno, algo mais? Não, obrigado aí por estar sempre cobrindo aí as nossas atividades, mandar um abraço aqui para o Alex e todos que estão assistindo aí a TV Liberdade. As imagens são dele. Davidson Carvalho, Paulo Ricardo para o programa Ponto a Ponto na TV.